E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus blocos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa. Cê tá de boa, Jack? Cê tá de boa? Muito de boa mesmo, porque hoje o Eduardo soltou a chave da moto na minha mão. Meu Deus, né? Que perigo. Vai soltar a chave da moto na minha mão. Mas o Eduardo, o negócio é o seguinte, eu tô indo pegar sua moto pra dar um rolê porque eu quero trocar uma ideia com a galera sobre uma coisa que rolou, mano, em que você participou, né? Ali em cima daquele portão ali, tá ligado? Ah, do vizinho? Que foi o balde de água que você jogou no vizinho aí. E cê viu que no último vídeo que ele apareceu aqui, né, mano? A gente pegou ele meio que no flag, ele ia espiando, não sabia se era ele. Depois a gente acabou confirmando pelo drone, né? Sim. E, mano, sobre esse assunto que eu quero falar com a galera. Sabe por quê, mano? Eu tô vendo que tem bastante gente comentando pra gente se vingar, fazer alguma coisa com ele, sabe? E eu não sei, mano, eu acho que é um assunto muito delicado pra se aceitar fazer, sabe? Eu acho que eu tenho que trocar uma ideia com a galera, liberar nosso ponto de vista, né? O que que dá pra fazer pra dar o troco dele por isso? E o que que não dá, né? Mano, tem que pensar certo sobre essas coisas, porque é foda. Porque a galera é louca, né, mano? Os caras comentam cada bagulho e, mano... E se fizesse, meu Deus, cê tá louco. Se fizer, ele já manda a viatura prender nós na hora, né, mano? Vai, né, vai, dois na jaula. E galera, realmente, mano, essa história do vizinho, eu tô dando muita confusão aqui em casa. Deu muita treta. E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Vou pegar aqui a moto do Du, mano, pra fazer esse vídeo, pra dar um rolê e conversar com vocês. Vocês sabem que eu gosto de andar bastante de moto e bater um papo com vocês. Eu acho que é o melhor momento meu pra me conversar com vocês. E também, pra dar uma esquentada na careca aqui, né, mano, porque eu vou te contar, tá um sol hoje, mano, de ir lascar, véi. Sério, mano, olha aqui o jeito que tá o céu, mano. Só pra vocês terem uma noção, tá ligado? Tá muito sol. Quantos graus tá aqui em Londrina hoje? Fala aí. Mano, acho que tá 37. 37 graus? Mano, toda vez que eu falo que aqui em Londrina tá muito quente, a galera do norte me zoa. Fala que aqui tá frio, tá ligado? 38 graus, mano. 38 graus? 38 graus lá em Cambé, Eduardo. Mas é, e do lado, a mesma coisa, é grudado. Mano, Cambé, galera, é uma cidade vizinha daqui de Londrina, é a cidade do Eduardo, tá ligado? Mas é bem perto mesmo, então, tipo, a temperatura com certeza deve estar igual. Mano, o bicho vai pegar aqui, véi, porque eu ouvi dizer que a Rorte esquenta mais do que a XJ. Esquenta mesmo? Essa Rorte esquenta pra caramba. Sério, vai esquentar as canelas? Você vai dar um rolezinho e já vai bater 100 graus com esse calor. Sério, mano? Ai, ai, ai. Mas, mano, não tem problema, mano. E, aliás, eu tô sem moto aqui em casa, né, mano? A CV1000 tá pra São Paulo, o XJ tá no Paulinho. Só tá a Tudei, mas a Tudei quebrou. A Tudei tá quebrada, a Titã tá batendo pistão. Tá uma loucura aqui em casa, loucura. Só tá a Rorte, mano. Cuidado, ela tá achando que você quer um cupim de ferro. Eu? Você tem cinco motos, cadê as cinco motos? Não, mas duas tá dando talento. A outra quebrou. É, menos mal. Não é que eu estraguei. A CV1000 tá fazendo escape lá no Mario da G-Scape. E a XJ tá lá no Paulinho, porque eu iniciei o projeto nela, que a gente vai mudar as cores, tá ligado? Então, só por isso. Mas, bom, chega de enrolação, né, mano? Vamos ligar aqui. Aí, ó. O vizinho já não gosta de nós, ainda o Link faz isso, né, velho? A gente fala só o cara, aí ele não vai mais gostar mesmo. Daí ele vai matar, não é isso, né, mano? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos sair daqui, vamos dar o rolê, vamos falar sobre esse assunto aí. Bolê, meu cão, né, mano? Isso aqui é chato. E bora lá acelerar comigo, seus loucos da cabeça. Já deixa o like no vídeo. Partiu, moleque. Bom, rapaziada. Vamos nesse rolê aqui com a Rorte do Eduardo, né, mano? Porque eu tô sem nenhuma moto em casa, tá ligado? A única moto que tá em casa é a Titã. E, mano, a Titã tá bem daquele jeito também. Não sei se vai fundir, o que vai acontecer ali com a Titã. Mas, enfim, mano, vamos de roda inteira nesse rolê aqui pra falar aí sobre esse assunto bem delicado que anda rolando aí na minha vida e na vida de vocês aqui que acompanha o canal, não é mesmo? Que é a questão aí do vizinho, né? Eu vi que tem bastante comentário aí da galera pedindo pra me cobrar ele, pra gente ir pra cima, pra gente fazer isso, fazer aquilo. E, mano, é sobre isso mesmo que a gente vai falar, né? Vocês viram aí que no último vídeo, de surpresa, eu e o Eduardo vimos que tinha alguém espiando a gente lá no fundo de casa. E, mano, quando a gente foi se deparar, tá ligado? Era o vizinho, mano. Era o vizinho. O vizinho tava em cima do telhado, tá ligado, galera? Com um binóculo, mano. Tipo, uma parada sinistra, mano. E... Ô, louco! E, mano, foi muito de surpresa isso aí que aconteceu, sabe? E eu vejo que a galera aí que acompanha o canal acabou ficando bravo também com o que rolou, né, mano? Porque, tipo assim, privacidade nunca existiu nessa casa, né? Porque não é possível, mano. O cara subiu em cima do telhado, mano. Foi pego em fragrante, tá ligado? Com um binóculo, mano. Sinistro demais. Sinistro demais, tá ligado? Tipo, eu falo que, mano, ele não é normal, hein, galera? O cara que tem tempo pra fazer isso, mano, não bate muito certo da cabeça, não, mano. O cara não bate muito certo da cabeça, não. E se eu vou cobrar, se eu vou pra cima pra resolver isso, mano, eu não vou pra cima dele. Por quê? Porque isso aí, mano, não é o certo se fazer. A gente não consegue resolver nada hoje em dia com a força, tá ligado? Com a brutalidade. Eu tinha achado que ele tava me colocando na justiça, que ele tava me processando, tá ligado? Mas, na última vez que eu falei com ele, ele disse que, tipo, que não rolou nada disso. Então, eu acabo ficando assim mais tranquilo. Mas agora eu queria entender o porquê que ele tava ali espiando, né? Por que que ele tava espiando, mano? Qual que... Qual que é dele, né, mano? Tá espiando a gente, tipo... No meio da tarde, sabe? Vendo ali a gente gravar, porque a gente tava gravando, não tava fazendo nada demais. Tipo, realmente é muito sinistro. Dá até vontade, galera, de ir cobrar, de ir fazer alguma coisa, sabe? Mas eu não acho que esse tipo de coisa vale a pena, mano. Eu não acho que vale a pena, tipo, ir cobrar do cara aí na ignorância com ele, da mesma forma que ele mostra a ser, sabe? Até porque eu acho que eu sou mais que isso e... Não vou perder minha linha, né, mano? Não vou perder minha razão. Mano, a horneteira aqui é massa, hein, velho? Tô com o vizinho, tá bravo, né? Tá espiando. Agora o novo morador da casa aí tem uma hornete, mano. A hornetona verde berrante, tá ligado? Só tá faltando deixar isso aqui só o canto de verdade, né? Esse barulhinho aqui tá bonito, bonito. O barulho da hornete é lindo. Mas, né? Olha aí, galera. Serrar esses carros do Eduardo aqui seria uma pena, né? Fana que ele vai assistir esse vídeo, ele vai ficar meio esperto, né? Mas nada que uns 15 dias pra frente aí não resolva, né? Na surdinha. Fala aí. Ó. Horneteira, papai. A horneteira é braba, né, mano? Já foi muito o meu sonho essa moto aqui, tá ligado? E eu acabei conhecendo a XJ. Mano, quando eu conheci a XJ eu me apaixonei de vez, velho. Mas, mesmo assim, eu acho nervosa a Hornet, mano. Tô pensando, talvez, até em colocá-la na lista aí da moto de 13 milhões. Quem sabe duas horneteiras em casa, né? Ia ser da hora, né, mano? Duas horneteiras em casa? O que vocês acham, mano? Agora, a questão do vizinho, mano. Eu não vou pra cima pra cobrar dele. Por quê? Por causa de confusão, tá ligado? A pessoa se, tipo assim, se eu vou pra cima dele, acontece uma briga. Né, mano? Da última vez, eu achei que ele ia fazer alguma coisa com a gente. Quando trolei ele lá com o balde d'água, né? Ele pegou um pedaço de pau que tava no canto. E, mano, ele ficou maluco com aquele pedaço de pau na mão. E eu confesso pra vocês, velho, que eu fiquei, tipo, com muito medo, sabe? Então, eu acho que ele não bate muito bem na cabeça, não. E, talvez, não valha a pena, mano, pegar e colocar uma pessoa dessa pra pirar o cabeção, né? Ele pirou o cabeção ali, mano. Pegou um pedaço de pau, jogou no Uno, tá ligado? Jogou no Uno e quase acertou o Corvette, sabe? Não sei se ele não me atacou com um pedaço de pau por medo de eu revidar, coisa do tipo. Eu sei que, mano, foi bem esquisito aí a situação que rolou, tá ligado? Foi bem esquisito. E esse pedacinho novo aqui? Pedacinho novo, hein? Pedacinho do Grau? É pro Grau esse pedacinho aqui? Ah, deve ser, mano. Ó, ó. Pedacinho pro Grau, hein, mano? Minha cidade só cresce, hein, rapaziada? Cê é louco, hein, cachorro? Ó, tá toda nova aqui. Que isso? Seria uma pena, hein, vir de Corvetão aqui, né? Ih, asfalto novo, rapaz. A época de eleição é tudo bonito, viu? Tá chegando as eleições aqui, mano. Nossa Senhora, a rua tá tão tapete. A grama tá cortada. Aqui acaba, mano. É foda, mano. É foda, é foda. Então, tipo, eu não vou aí cobrar dele da mesma forma que ele age, sabe? Por quê? Porque, mano, isso não vai levar a nada e só vai me prejudicar. Ele pode fazer muita coisa contra mim se eu perco a razão dessa forma, né? Então, eu acho que o melhor, mano, é acabar tentando afastar dele, sabe? Tipo, por isso que até que eu tô procurando o caso. Vocês estão vendo que tá saindo vídeo aí todo dia no canal em busca aí da nossa nova casa, né? Que eu tô atrás de uma mansão. Tô atrás de uma mansão pra comprar. Vou dar detalhes sobre essa mansão. Quando eu conseguir realizar essa conquista. É um sonho meu, um sonho de criança. Meu sonho sempre foi ter a minha casa, né? E a gente tá batalhando aí pra conseguir, mano. Fui em algumas casas e tal, vocês viram. E, infelizmente, só deu confusão. Porque apenas um, né? Apenas um aí que acabou me mostrando a casa certinho. Nos outros casos aí, eu acabei tendo problema, mano. Pelo simples fato de eu estar vestido de mendigo e não ver a casa, mano. Tem cabimento uma parada dessa. Agora, a roupa que você veste, define se você compra ou não compra a casa. Mano, é a internet, tá ligado? Tá aí pra mostrar esse tipo de coisa, né, mano? Porque, vou te falar a verdade. Eu fico meio que passado, mano, com uma parada dessa. Acontecer uma parada dessa, pra mim, é muito surreal. Tipo, é completamente anormal, galera. Completamente anormal, sabe? Agora, tipo assim, questão do vizinho, mano. Vou me afastar dele. Vou me afastar dele. Pra quê? Pra evitar confusão. Se ele for lá na frente querer papo, a gente vai conversar com ele. Não tem problema. Lógico que eu vou gravar, porque da última vez ele me assustou bastante com o nervosismo dele. Apesar do que eu fiz, né, mano? Deu uma brincadinha. Mas mesmo assim, né, galera? Eu acho que não teria porquê querer quebrar tudo em casa, não, né, mano? O cara não bate bem na cabeça. Tenho certeza que falta uns parafusos na cabeça dele. Bom, deixa aí nos comentários pra mim o que vocês acham disso tudo. Me segue lá no Instagram, que eu ando postando muita coisa por lá. E o meu site tá aqui no primeiro link da descrição. Garante aí um kit do canal que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. E tá chegando muito rápido, beleza? Bom, rapaziada, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho